Gente, essa semana, mais precisamente amanhã, começa o Festival de Botecos, que acontece todo ano no Parque Vila Germânica. A sétima edição vai ser de 17 a 19 de maio, no setor 2 da Vila. O evento vai reunir cerca de 20 estabelecimentos para oferecer diversos petiços e pratos típicos de pequenos bares, além de cervejas artesanais e música ao vivo. E para já entrar nesse clima, a gente já preparou uma prévia aqui para vocês. Foca nessa mesa, tem como mostrar essa mesa? Se vocês sentissem o perfume, eu vou mostrar para vocês um pouquinho. E aí estão aqui comigo o Develon, que está na organização do evento, também os participantes aí que vão trazer esses petiscos deliciosos. Sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo bom. Foi ótimo, boa tarde. Develon, eu digo de boca cheia que o Festival de Botecos, desde a primeira edição que eu pude ir ao vivo lá participar, foi sucesso. E não dá para abandonar, e cada vez mais, né? Bom, exatamente. Na verdade, quem faz o evento é todo mundo que está aqui e o pessoal que participa. Além dos visitantes, é claro. Cada vez mais o pessoal vem se aperfeiçoando e fazendo essas iguarias, na verdade, maravilhosas. E isso, cada edição, o pessoal vem melhorando, trazendo, na verdade, petiscos, na verdade, as cervejas artesanais do nosso Vale da Cerveja. E, claro, gente, muita alegria, diversão para todo mundo que vai visitar o Festival de Botecos. Ele inicia amanhã, vai até sábado com muita alegria, muita, na verdade, diversidade nessa edição que ocorre no Parque Vila Germânia. Inclusive, teve um concurso aí para eleger os melhores pratos do festival. Alguns deles estão aqui, que eu não sou boba, né, gente? E quem fez? Os criadores estão aqui comigo. Eu queria que vocês falassem, meninos, que vocês vão trazer aqui algo diferente, né? A ideia é trazer criatividade, é isso mesmo? Isso, isso. Eu trouxe pela empresa Beerland, né? A gente trouxe o prato que ficou em segundo colocado, que é o Pula Esportes, com a salada Koleslau. Que é maravilhoso, fica a dica. Isso. Né? João, trouxe qual? Nós trouxemos pela nossa estande das Beer House, o palito de tilápia, né? Também maravilhoso. Muito bom, com uma parceria com o Diogo. E para harmonizar com ele, a gente trouxe a nossa cerveja, a das Beer Apa, que ela combina muito bem com esse prato e todo mundo pode provar e vai ter essa certeza. E as cervejas artesanais, né, que são também destaque nesse evento. O Ulisses trouxe o que, Ulisses? Até o Beer Vila, a gente trouxe uma releitura de um tradicional prato austríaco e muito difundido na Alemanha, que é o schnitzel. A gente transformou o schnitzel num petisco, em tiras de schnitzel, a panê, com molho de páprica defumada. E aí vocês tentam também colocar uma característica bem de boteco, né? Por que isso? Boteco é isso. É petisco, é aquela comidinha que você pega com o dedo e vai entre uma cerveja e outra. Vocês acham que vocês entraram no clima, assim, justamente da proposta do festival? Isso, é. Todo ano a gente tenta entrar no clima, né? Tenta elaborar algum prato que seja pra isso, pra comida de boteco, pra essa criação, né? Geralmente junta uma roda de amigos, né, e vai, um dá uma ideia, outro dá outra, vai elaborando, vai fazendo, até sair alguma coisa. Gente, se vocês puderem, bom, todos eles, tá? Aprovem todos, mas esses que estão aqui são maravilhosos. Eu posso atestar, porque eu provei. Fui lá testar cada um e digo pra vocês, é maravilhoso. Né, Belon? Música ao vivo, a partir de que hora que o pessoal pode começar a chegar? Exatamente. Nesta quinta-feira inicia às 19h, sexta também às 19h, vai até 1h da manhã. No sábado, horário estendido, inicia às 17h, até 1h da manhã também. Vale lembrar que o ingresso permanece R$ 12,00 quinta e sexta e no sábado é R$ 15,00. Lembrando, muita música, muita diversão e uma novidade. Na verdade, no intervalo das bandas, nós vamos ter encontro com grupos de samba, pagode, que as pessoas que vão estar lá vão poder também poder dançar, curtir e, quem sabe, também se inscrever para poder aprender a dançar um samba, um pagode com todo mundo e se divertir. Na verdade, nesse encontro do Festival do Boteco, num clima boêmio, com todos nós que vamos estar lá podendo curtir essas iguarias, essas delícias, pegado com uma boa cerveja artesanal do nosso Vale da Cerveja. É isso aí, meninos, obrigada por estarem aqui com a gente. Eu que não sou boba nem nada, eu vou encerrar o ver mais de hoje aqui, vou convidar vocês para essa mesa, pode ser? Claro, com certeza. Gente, o Festival de Botecos então começa amanhã, a gente traz mais detalhes aqui, mas enquanto isso eu vou aqui aproveitar. Beijo, até amanhã. Valeu, amor.